Um homem muito conhecido pelo apelido de Bernardetti foi assassinado a facadas por volta das 23 horas da última quarta-feira, dia 19, no bairro Mutirão, em Igarapé Grande. De acordo com informações apuradas, Bernardetti, por ser homossexual, vivia em constante atrito com o irmão identificado por Rui. E nesta noite, após mais uma discussão, o crime acabou sendo cometido. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor do homicídio está foragido e a polícia realiza diligências na intenção de prendê-lo. Infelizmente, nós tivemos esse fato ontem na cidade de Igarapé Grande. Tudo indica que foi gerado por conta de um desentendimento entre dois irmãos que já tinham conflitos anteriores, infelizmente ontem culminou na morte de um deles. No entanto, elementos informativos já foram produzidos, a gente já tem indícios de autoria, a materialidade já está devidamente comprovada. Tenho certeza que é questão de tempo também para a gente conseguir elucidar cabalmente esse fato e responsabilizar o indivíduo. Porque, certamente, se ele não for preso em flagrante ainda, a polícia judiciária representará pela prisão do mesmo, para que ele responda no local onde ele tem que ficar, que é preso, até que saia uma decisão posterior. Polícia militar e polícia civil já trabalhando para chegar até esse acusado. De que forma a sociedade também pode ajudar a encontrar esse rapaz? Informações. É essencial que a sociedade repasse informações, seja na delegacia de Igarapé Grande ou através do WhatsApp da polícia civil, que vocês vão colocar aqui na matéria, que certamente vai ajudar bastante que a gente consiga localizar e dar uma resposta imediata para a sociedade no tocante a esse fato. Obrigado.